Mas que se afestado o maior general FFDTL, o maior general Lerianan Timor, declara, ex-general atual ministro de defesa indonesia Praboyo Subianto, Latama e a lista comete crime grave, liuliu violação de direitos humanos e Timor-Leste. Não sabemos quais se afestades ou Julieta não se afestume de lubr этим, não se afastou. Mesmo gente, eu pego também Tingor-Leste, mas eu sou da história também dajinga da trail-Leste. E... Entretanto, eu quero dizer que nós estamos fazendo uma política de normas de direitos humanos, mas nós não fazemos em 뜻, não fazemos successfully abrir todos esses países. Para o povo, conforme a informação, ela está em uma lista. Vice-diretor da Associação HAC, Sistu dos Santos Atetem, lamenta que teve sua decisão do Ministério Estrangeiro dos Estados Unidos da América que fez licença para o povo de uma visita para a nação referência, mas que antes o povo mostrou a lista. Não há crime contra a humanidade. Agora, ele está julgando. Ele está julgando e criminalizando. Ele está julgando. Para o povo subindo, não há um comandante com o Passos. Ele está julgando em 90 e tal. E durante o momento, o autor se livrou. Se você não comete um crime grave, o jornalista, o jornalista Náin Lima, está em bala. Mas no ano de 1999, ele está julgando. Então, o Brasil, o Júlio, o Júlio. Mas o Brasil, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio. Que os tribunais rumo não é credível, não é imparcial. Ele está julgando os autores que não cometem crimes graves, não cometem crimes contra a humanidade. Ele está inimigos da povo Timor, mas é inimigos da democracia, inimigos da reconciliação, inimigos dos direitos humanos e inimigos da Comunidade Internacional. Isso é muito contra a decisão do Ministério do Negócio Estranjero Americano. O Ministério do Negócio Estranjero americano facilita a visa para o povo. Pesquisador Azar Inocencio de Zuz Xavier, que se faz em Força de Defesa Timor-Leste, não dá proteção dos direitos humanos, onde continua a defender direitos cidadãos Syrah, inclui Sira-Nibemata e, a tempo, invasão à Indonésia. Não inclui o Ministério do Negócio Estranjero Americano, mas o Ministério do Negócio Estranjero Americano é uma foto para a Indonésia. O Sira-Nibemata tem que filamentar na família própria. Isso exige responsabilidade. E o Estatuto de Roma até tememos responsabilidade institucional e individuo. Não tem que falar. O relator se AVR, no Onunian Rasik, relata atual Ministro de Defesa Indonesia, envolve-se a massacre Sira-Nibemata e, a Timor-Leste, a massacre Marabia-Dili, a massacre Kararas-Wikeke, a massacre Rihungida-Atu-Sia, Walunulo de Sentolu, inclui a massacre Santa Cruz, a massacre Rihungida-Atu-Sia, Sianulu Resing-Ida, não é considerado a massacre Rihungida-Atu-Sia Internacional. Sida-lhe Fatima Jacinto Fuka, ZMN.